Esse testemunho dos três, hoje vou falar só um, e está só um nosso Senhor Deus, que é o que eu vou falar agora. Ele é o mais importante para todos nós. Eu tenho o meu médico, o Eduardo, que trabalha numa casinha que eu adoro a galinha, e ele trabalha, daí saindo, e toda a vida contou, ele vai no serviço ou qualquer coisa, de manhã ele fala para mim, vó, olha para o mundo, eu tenho que não sentir nada bem, hoje eu tenho nada bem para mim, meu filho, você foi tão feliz, vai ser tudo bem para você, sim. Aí ele, tudo bem, ele pega e me diz assim, vó, olha o que está acontecendo comigo, eu ligo para a senhora, a senhora não me atendeu, eu falei, meu filho, estou vendo agora, estou vendo agora, isso aí, sabe porquê, desde a hora que você está realizando, você ligou para mim, quando contaram, eu estava aqui, eu estava me acalorando com vocês, simplesmente para vocês, e ele aí passando pelo dinheiro, e um gerador do sul muito maior que ele, passou e pegou na perna dele, na calça, o que é que ele fez? Ele pegou com as pessoas dela, e puxou, e segurou, aí ele passou, para mim, eu passei até para o irmão do dia, parece, contando para ele, porque, eu falei, olha, você sabe porquê, enquanto eu vesti, você já vai, todo mundo vai estar bem, e eu tenho que ver, eu estou falando, meu grande Deus, que eu passo tudo com esse sacrifício, é chorando, sorrindo, é alegre, tudo para ver você se compreende, e Deus, que Deus me lembravendo, eu peço, que vocês me agradecem, e, de mim, porque vocês não sabem, não vai agradecer a Deus, e eu agradeço a Deus todo o que eu conheço isso, para cada momento, para cada situação, ele tinha que ficar doente, ele tinha que ficar com veneno, ele visitado, o pratão dele, o olho dele para ir embora, sustentou ele, eu falei, não vai desmentar, estou aqui, estou bem, não vai, eu falei, meu Deus, ele não vai deixar você sair daí, eu tinha a Nathira, minha filha, temos tido que não era pra ir, e eu precisava levar a mudança dela, mas saí pra ele, eu falei, ele não vai, meu Deus, tem que segurar ele lá, que eu tenho que trabalhar, né, ele vai ser desculpado.